E aí, my bad Mia, tava streamando mutado. E aí, rapaziada? Buenas tardes, como é esse ano? Vamos de... Challengersada? Se eu acordei agora, não, já fui na academia. Rapaziada, se vocês verem que eu tô tiltado, me avisa que eu tô tiltado. Não posso mais tiltar, a partir de hoje é o último dia que eu tenho pra tiltar. Ó, rapaziada, a partir de hoje eu quero melhorar três coisas na live, certo? Número 1, eu não posso tiltar. Sempre que eu tiltar, o chat tem que falar alerta de tilt, alerta de tilt, alerta de tilt, para eu não tiltar. Número 2, não posso falar palavrão, certo? Sempre que eu falar palavrão, vocês vão ter que me alertar também, a nossa ideia aqui é fazer uma linguagem aí, family friendly, family friendly. E a número 3 é não reclamar. Sempre que vocês me veem reclamando, vocês me avisem aí, certo? Eu já tô com 22 anos e eu acho que eu reclamo mais do que meu avô. Quando eu tiver 50, eu tô... Eu não vou mais falar, eu só vou reclamar. É isso aí. Eu acho que a live vai ficar muito melhor aí com essas três mudanças. E eu vou me tornar uma pessoa melhor aí, parando de falar palavrão o tempo todo e... Vocês acham, Mac, essa mudança ou... ou não? Pra colocar isso em prática, precisa mudar de jogo, xd. Não, pô. Eu acho que é possível xingar sem ofender, tipo... Baralho, mano! Presta atenção, carambola! Aí seria eu tiltado. Mas controlei a... tô palavreado, né? Já aconteceu comigo. Tive que mandar e-mail pro suporte deles e depois ligar pro banco dizendo que não tava conseguindo comer. Eu fui curioso. Ah, fiado. Ele não leu o chat. Como assim? Acabei de ler. Ele é a chat que não vê o streamer nem do chat. Olha o Super Kleber de Kleber. Puta, ele deve ser monoclédia, esse maluco. Por isso que ele fidou de jeans. Isso é pelo fogo grátis. Ele subiu semana passada e você nem me dá bola. Gustavo Mesquita, que deseja uma bola, irmão. Que você tenha muitas bolas aí na sua vida e uma vida refleta de bolas. Bola hoje, bola amanhã, bola sempre. Gank mid, level 2, 4, 7, humilde. Nem. O cara tá de barreira, Ignite. Pronto. Você morreu já. Airel, olha só. Nossa, esse cara fidou tanto. Ô, você consegue matar um minion pra eu upar 3? Vai, vamo aí. Morreu. Tá morto, sem flash. Tem barreira, tá? Cara, joga de barreira, Ignite. Fica jogando avançado. Pelo amor de Deus, isso aqui é o combo do serpente. Não, jogador de League of Legends hoje não respeita mais. Pelo amor de Deus, velho. Ele não... CNB super clever. Aí, Odão, crucificou o Clebinho, na moral. É o Cleber do... Você conhece ele? Óbvio, pô. Eu joguei na CNB. Mas quem que é o Cleber? Não conheço o Cleber. O Cleber, ele é o dono da CNB. Mas não é ele, tá jogando. É algum cara da CNB que colocou o nome dele, velho. Nem fudei. Ô, e o Kami? Sim. Pelo outro lado. Ah, ele tá fugindo antes da gente ir, né, velho? O cara tá de sacanagem comigo, né, velho? Fodendo, né, velho? Nice. Se fuder esses Ghosts do caralho, mano. Pô, o cara começou a sair antes da gente chegar. Ah, visão de jogo, né, pai? Só givou. Tipo, assim, não faz sentido. O cara tá fazendo gol. Aí, do lado, cara, giva. É a visão de jogo avançada, pô. Que agonia, velho. É a visão de jogo. Que pariu, mano. Ô, Yoda, é visão de game o nome disso, meu mano. Mas não era o Ronaldo dono da CNB? Também. Não é o Ronaldo e o PBO? PBO, ele é o... Ele tem 49%, eu acho, lá em preso. Então foi o Ronaldo que deixou mudar o nome do time? Foi. É, vou mandar em muito nesse cara aqui. Putigado. Ô, chega aí. Vamos caçar ele aqui. E a merda, na real dá pra sair se eu ganho. Não sei se a gente ganha o DX2, não. Eu sou muito fraco. Mas tem que fazer o trabalho do solo aí. Ele tá aqui. Você consegue me descer ainda? Consigo. Tô indo, tô indo. Tá suave se você brincar com o matinho. Ah, ele errou. Sai, sai, sai. Preciso pegar 6, tô perdendo muito 6. Espera com a ordem dele, volta aí em 4 sec. Ele tem Ward aí, será? Pô, tem uma Pink ali, mano. Aonde tem uma Pink? No nosso mato, pô. E por que que você não pegou, não tirou? Não, pô. A Pink é nossa, pô. É, foda. Que boneco legal. Cara, só me dive, foda-se. Eu sei, Ignite. Eu quero ser uma aí pra ele também. Caralho, 0-3 já. Tá aí subindo, né, mano? O pior é que eu juro que eu ia jogar pro top esse game, mano. Só que o cara, ele trollou antes, velho. Ah, foi top, mano. Toma aqui. Vai pra ir. Puta eles. Aí, Pog. Nossa, Irelhazinha, mano. Tá palestrando, hein, mano. Tá de meme esse cara aí. Nossa, já caiu top, na moral. Sai, sai, sai. Como assim, sai, sai. Cuidado aí, mano. Os caras tão em vantagem numérica. Gostei flash, velho. Eu não tenho ult. Acho que a gente não faz nada aqui. Tá bom. Como assim, não pegou? Começaram o drag. Ah, paciência, meu mano. O tamanho desse Jax. Mano, pior que... Eu e mais um pra parar o Jax, mano. Comigo. Eu só menos um contra ele. Tá aí, então. Só eu sozinho. Eu não sei se eu mato ele, não. Que isso, mano? Nossa, eu tava sequelando, mano. Nossa, eu chutei, mano. Moleca é muito meme, velho. Tem que eu matar isso, não. Porque a moleca não fica contra isso. Embaixo da torre, velho. Lol. Ah, mano. Se não, não, velho. Eu vou gravar uma arota, só que eu não tenho ult. Pode passar ult. 25. Sacar isso é até a bot. Mas a galera tem TP, mano. Não ganha isso. Não, não. Tem um Kleber ali ainda. Não, eu tenho ult em 10, mano. É pra ganhar, é pra ganhar. Ah, tá, pô. Você viu isso? Ah, o maluco saiu vivo. Crédito, tá no bot. Ah, a gente mata ele, mano. Quer dizer... Você se mata, não. Caralho, o cara não cansa, não, velho. 0-8-0, mano. Pô, meu ult vai estar 11 aqui. Você vai querer brigar? Não. Na real, dá. Aqui no Paratempos. É que já é dedo, não. Tem um Kleber e um Rakan embaixo. Na verdade. Aqui ele trabalha. Pegar a bola. Meio amigo criminoso. Ah, o cara roubou minha galinha, mano. Pra que isso? Mano, é que, tipo, quem tanca, tá ligado? É, mano, a gente não tem quem tanca essa merda aí. Pera, eu dou a nossa cabeça. Mano, acho que é a boa eu ia matar o maluco lá na side. Dronei. Vai, médio. Fui pego. Caralho, é pior que eu fui tentar matar a side. Aí você tomou um pick-off. E pior que se eu tivesse ali, mano, acho que dava bom. Mano, o cara tá 0-8-0. Tipo, o cara não pegou uma... Chega no MD3, pega uns caras desses. Eu não entendo, velho. E aí tá sendo sempre o top, velho. Desde ontem, tá sendo sempre o top. Falei que só jogava o MDC, então quita. Ah, lançava uma tristaninha top, tá ligado? Pô, vamos tentar fightar. Bora. Ah, vamos todo mundo top, mata ele. Foda-se. Não sei se a gente ganha teamfight comigo sem ult. O maluco é um trator, mano. Ei, será que dá de ganhar, mano? Tá louco. Esperar o barulho acabar. Impossível, quase. Ah, se a caísse vai ficar afidada, mano. Mas brigar direito. Minha ult volta em 30. O problema é que minha ult é muito importante esse game. Nossa, cara, já tem 4 drag, mano. Não dá, velho. O cara desse perdeu o solo, velho. Tem que fazer. O cara ficou 0-9, mano. E só pegou uma assistência agora. Porque teve uma teamfight na base, tá ligado? Pô, 0-9-0 é tipo assim. Eu acho que nem ferro fica 0-9-0, tá ligado? Ah, tá bom, pô. Ganhamos as outras. Perdeu uma faz parte. Ah, perdeu uma. E a primeira que eu trollei, né? Tá em casa. Fica assim. Quer aí, outra? Não, vamos jogar. Vamos jogar com os moleque, pô. Eu preciso ver se cai meu saldo aqui pra baixar o bagulho. Chega, chega. Tira o caule aí, seu supigote. Cabou. Volta aí, o principal. Centro e um, negão. Valeu pelo resub. Dois meses. Uma chuva de foggy. Tinha pivê de rico. Vou te honrar aqui, é. A prova de frustração foi tranquilo. Eu vou baixar aqui, ó. Caiu o dinheiro. Caiu? Caiu. Baixe aí, rapidão. Caiu.